E sim rapaziada, vocês comentaram, curtiram bastante o patch pra PES 2017 100% atualizado com inspirações no eFootball 2022 barra 2023 É um negócio de louco, mas a partir desse momento, senta na poltrona que vem nova série, Master League A gente vai começar nesse jogo, se vocês curtirem é claro, vamos dar sequência e vamos tentar transformar o nosso time numa lenda do futebol mundial Se liga mano, tá criado o nosso treinador, o Mr. Neomar tem óculos escuro e cara de bad boy, ou será que não? E é isso mano, olha só, cara de bad boy mesmo mano, estamos anunciados aí como novo treinador do Atlético Mineiro O Cuca mal chegou, já vazou e a gente tem aí o grande objetivo de levar o galo ao título da Libertadores, do Brasileirão e quem sabe até da Copa do Brasil também Já chegamos com a janela aberta véi, vamos ver o que dá pra fazer aí do nosso elenco, se a gente vai precisar de reforços ou não Já estamos montando aí o time do galo véi, eu vou começar com o Keno na esquerda, o Hulk de centroavante e o Pedrinho, ex-Corinthians ali Contratação recente também, tá na ponta direita O time tem ainda o cara né, Nath Fernandes armando as jogadas, tem o Alain, tem o Otávio ali, o Arana na esquerda lateral, os zagueiros Júnior, o Alonso e o Jamerson e o Mariano pela direita Parece loucura né, mas o Pedrinho até com mais overall que o Christian Pavon, mas vamos consertar né, a gente começa com o Pavon aí na direita E sim mano, aqui na Master League do Paz 2017 tem os treinamentos, você escolhe pra que os jogadores vão treinar e a gente já botou ó, esquema tático dos treinamentos de todo mundo Treino de habilidade também podemos treinar né, pro cara ter habilidades especiais, vamos treinar o elástico, são esses quatro, então vamos de Christian Pavon Quero que vocês comentem muitas sugestões aí de contratações, por enquanto a gente vai pro jogo aí fazer a estreia Temos oferta aí pelo Jair, o Nantes mandou essa, tem uma oferta pelo Nath Fernandes do Feyenoord da Holanda E o Everson, nosso goleiro, tem uma oferta do Venezia É maneiro ó cara, que maneiro né, os logos ali deixam bem mais interessantes aí no jogo Oferta de 52 milhões pelo Everson, por enquanto vamos deixar em off Ele não tá caindo em overall, mas também não tá subindo, mantém os 77 ali e tem 30 anos de idade Oferta do Nath girando em 74 milhões cara, e ele tá com 31 anos aqui, tá caindo em overall já, mas por enquanto vamos manter Agora do Jair, 40 milhões do Nantes e mano, ele tá evoluindo, deixa quieto Matheus Mendes, o nosso goleiro, aí sim a gente pode vender, que é um terceiro goleiro do time Então ele tá vendido e agora temos 122 milhões com 21 milhões de orçamento de salário E conseguimos aí a habilidade especial aí pro Christian Pavon, um elástico Nós já recebemos aí a chance pra treinar a seleção, não sei se é a seleção brasileira Temos mais ofertas também por jogadores nossos E tá lá hein mano, recebemos só por seleções, inclusive a seleção brasileira Pra treinar de repente a Copa do Mundo hein Vamos lá cara, que a gente pode pular os jogos de amistosos E quando chegar na Copa a gente pode jogar aí sendo treinador do Braza Eu sei que o Allan Kardec acabou de chegar, então a gente não pode aceitar uma proposta por ele Mas caso chegue uma pelo Sasha mano, a gente vende na hora E vai começar agora o Campeonato Brasileiro, temos uma estreia contra o Flamengo E eu quero que vocês comentem várias sugestões de reforços Porque no próximo episódio, caso vocês queiram a continuação da série A gente vai buscar muitos Olha o detalhe, tem 4 vagas pra Liberta e 3 aí ó Do quinto ao sétimo colocado, as vagas são pra Sul-Americana Que tem aqui no jogo Só depende de vocês hein mano Bora bater mil likes em 24 horas pra eu saber realmente se vocês querem a continuação ou não Estamos aí na Arena MRV, a estreia contra o Fortaleza O Hulk é o nosso capitão, já tá no esquema É a nossa promessa também de gol E temos o Pavão na direita e o Keno na esquerda Dois caras que nem precisam dizer né São ensabuados Só vamos então hein manos Bola rolando Pra cima do tricolor do Psy Ganha essa Mariano Quem vem Cristian Cristian Pavão tá marcado ali Os caras não dão sossego Mariano tenta espaço Rolou ela pro Alain Vai carimbada ali Marcelo Boeck Keno Ganhou essa pro Galo O Hulk já viu o Arana Boa bola pra ele Cruzamento de primeira Chegava ali preparado pro chute o Cristian Pavão Mas aí tem contra-ataque do Fortaleza Marcação do Galo Com apoio da torcida Os caras viram ninjas Vai Júnior Alonso Keno Rola no Nátio Nátio Fernandes Bolaço Gol Do Atlético Mineiro Nátio Fernandes Carimba essa que é top E olha essa patada de fora da área No cantinho do Boeck 1x0 pra gente Olha o Thiago Galhardo Arrancando Júnior Alonso Que corte foi esse Tem bola pro contra-ataque do Galão da Massa O Hulk tá com ela Já viu passagem do Nátio Meteu pra ele E o passe aéreo ali Não deu bom Vem chegando É o Fortaleza Bola no Thiago Galhardo Tentou o cruzamento Ganhou Deu no Otero Voltou José Wellington Ganhou o Aranha Tirou mal Vai defesa Rasgada ali Bola tá pingando Não Não acaba meu parceiro Que sufoco Vamos é legal Nosso contra-ataque Que bola do Keno No Hulk Pra pegar na veia Hulk Hulk Esmaga Gol Do Atlético Mineiro Que bola do Keno Que golaço do Hulk A gente só tá dando sapatada Meu irmão Fortaleza quase empatou Mas a gente que fez O segundo gol Thiago Galhardo Tem bola ali Jemerson Tira Tira mal Volta no Pikachu Jemerson De novo Vai dar mais um ataque Juizão Dá mais esse Capricha Não Juizão Acaba o primeiro tempo Na Arena MRV Saca só nas faces Dos jogadores E tem varra e tudo Tem mano Tem um varra aí Pra ficar de olho Em qualquer lance No segundo tempo Eu vou tirar o pavom E vamos meter o Pedrinho Também Pra fazer sua estreia Aqui na nossa série Thiago Galhardo Jemerson Tirou A Arena completa O Galo tá ali No esquema Pra esse contra-ataque Vai ser show agora Hulk Prepara E Deu espaço pro Hulk Solta o fuga Ah mano Nosso próprio companheiro Pedrinho Atrapalhou o primeiro lance No segundo A gente finaliza E vamos desbloquear É claro O nível lenda Daqui a pouco Pra gente colocar Numa dificuldade Bem maior E aos poucos E se adequando aí Ao PES 2017 Com esse patch Vai Nath Fernandes Cruzamento perfeito Bola pinga Tá no Alain Já rola No Arana Chuta de primeira E olha o Thiago Galhardo Tentando Júnior Alonso de novo Providencial no lance Mas bola ainda Tá valendo O Otero Fintou Bateu Forte Não Bateu Colocado Everson Defende Felipe Vai com o Galhardo Vai Natho Recupera Pedrinho Tá com ela Olhou Natho Vai Natho Marcação Tá apertada São dois em cima Ih cara Vai tomar o vermelho O Jamerson Vai tomar cartão vermelho Ele já tem amarelo A gente teve que fazer a falta ali Pra matar o contra-ataque Do Fortaleza Segundo amarelo Tá na rua O Jamerson Um zagueiro a menos E machucamos ainda O Robson O atacante Do Fortaleza Bola na área Tira aí O Otávio Natho Não completa Lucas Lima Everson Olha o rebote Robson Perdeu Incrível Bola do Fortaleza Eita Marca ali Deu vacilo Por cima Júnior Alonso corta Vai acabar o jogo O Galo Tá vencendo Mas não tá jogando bem No segundo tempo Quem sabe agora Pra desafogar Pedrinho Calcanhar no Keno Do Keno Pro Hulk Prepara Hulk Acha espaço Pra carimbar Pro gol Não deu Arana cruza Na fogueira Ali o zagueiro Tira E tem o Robson De novo Bola com ele O toque Aí marcação do Galo Tá meio perdida Com o zagueiro A menos Mariano Corta A cobrança Descanteio ali Vai ser curta E a curta No Tite Otero de novo O Fortaleza Que é porque Que é o golzinho De honra Bola Bola voltou E o Verdão E o Verdão 3x0 No Vozão Lá no Castelão Olha como tá No momento aí Primeiro jogo só né Mas a gente já tá carimbando A vaga na Sul-Americana E se liga hein É a hora mano É a hora de escolher O nosso jogador favorito O Maestro Hulk Apareceu ali do nada Não foi a gente que escolheu Só tá avisando Que ele adquiriu a habilidade De maestro É algumas coisas Que deveriam voltar aí né Pro E-Futebol 2022 Quando eles lançarem Se lançarem A Master League Lá em 2023 E olhando o nosso calendário Saca mano Tem anúncio do melhor jogador Da América do Sul e tal Tem o fechamento da janela Na próxima Na próxima Na Próxima semana né A gente ainda tem tempo Pra buscar reforços Temos jogo agora Contra o Flamengo E outro detalhe A gente tá aí com amistosos Pela seleção brasileira Mas a gente vai simular Só jogaremos Se chegarmos a Copa E estamos é na Sul-Americana Hein O Galo aqui não tá na Libertadores A gente tá na disputa Da segunda divisão da Liberta Vamos dizer assim Precisamos buscar reforços E eu quero que vocês indiquem As posições onde mais precisamos Cara Será que é com zagueiro? Será que é com lateral? Será que é como meio campista? Ou um atacante? Deixa aí nos comentários Sugestões Quero muitas e muitas E claro mano Bora bater aí os mil likes Pra eu saber se vocês querem ou não A continuação dessa série Que vão ter muito mais jogos Esse aí só foi um aperitivo Pra vocês Tamo junto E até mais